A CIDADE NO BRASIL 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 E a coletura do mestre Ion Kotori. Agora, apresentamos o terceiro tema no concurso, tema dedicado à provincia de Sándaro, a Santarina Cholara. Letra que se alficou na imaginação do musicólogo Nicásio Fonteio Aravó Abastó. Tercer tema em concurso. Nosso reconhecimento para o Cripte Estudio, senhoras e senhores, transmitindo através de suas multiplataformas o dia de hoje para os diferentes meios de comunicação. Tercer tema em concurso. Cripte Estudio Cripte Estudio Cripte Estudio Cripte Estudio Música 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 Música